Esse call está agora sendo recordado. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um coloquio aqui do programa de pós-graduação em Engenharia Física, que é um programa situado na unidade acadêmica do CAPS de Agostinho, que é a unidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco, certo? E hoje nós temos a satisfação de receber o professor Welto, que é professor aqui do nosso programa e da unidade também, certo? Professor, vou fazer aqui a apresentação do professor Welto. Então, o professor Welto, ele fez doutorado, fez graduação em Física Bacharelada em Sistema de Telecomunicações pela Federal da Paraíba e pelo Instituto Federal da Paraíba, respectivamente, certo? E fez doutorado em Física Atômica Molecular também pela Federal da Paraíba. Ele tem experiência em Física Experimental, conheço em Óptica, Física Atômica, certo? E trabalhou durante seu doutorado em diferentes temas voltados para atos de superfície, de interação atos-superfície, assim como com sistemas de aquisição de dados, certo? Sistema de alto vácuo, desenvolvimento de lasers, semicondutores usados para espectroscopia. E realizou também um pós-doutorado na Federal da Pernambuco, atuando em Óptica Quântica e Física Atômica, certo? Então, ele é um experto nessas áreas e tem se especializado também em desenvolvimento de programas, né? Em C, em Python, Matlado, Abiviu, certo? Ele desenvolve alguns projetos nessas áreas de Óptica e Física Atômica e tem estudado principalmente a interação coerente entre átomo e a radiação. Assim como tem feito estudos especificamente em controle de sistemas não lineares e dinâmica de circuitos caóticos, que é um dos temas que ele vai abordar em seu colóquio de hoje, certo? Então, hoje ele vai nos falar sobre ciclonização de circuitos caóticos, fundamentos e aplicações. Então, Wellington, sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Ok, perfeito. Estamos escutando. Queria agradecer pelo convite ao professor Holanda. Obrigado pela apresentação. E vou falar um pouco sobre a pesquisa que venho desenvolvendo junto com os colegas da universidade, né? Como acho que o pessoal deve saber, participo de muitas interações com vários dos professores. E um dos temas que eu vou abordar hoje é essa parte relacionada à sincronização de circuitos caóticos. E vou falar um pouco sobre a fundamentação e aplicações. Então, já vou falar nessas aplicações, vou falar de alguns trabalhos que foram desenvolvidos pelos meus estudantes mestrados e colaboradores. Só para ilustrar um pouco a minha capa aqui, eu coloquei essa figura aqui embaixo, que é um sistema de vagalumes. Esse é bem conhecido que, na literatura, e uma das observações da sincronização foi feita com vagalumes, né? Que eles apresentavam um comportamento de emitirem de forma conjunta, né? Então, antes de entrar propriamente no tema, né? Eu vou falar um pouco sobre, de forma geral, sobre as outras linhas que eu tenho alguns trabalhos com o objetivo de incentivar alguns estudantes que queiram trabalhar comigo. E depois inicio propriamente o assunto do tema do coloco de hoje. Então, eu venho desenvolvendo junto com outros professores essa linha aqui de armazenamento de informações em vapores atômicos, né? Onde a gente estuda processos de interação com leses e vapores atômicos, estudando melhorias em armazenamento de luz, técnicas de manipulação da matéria com luz e etc. Então, nessa linha de biótica, né? A gente tem vários outros trabalhos, né? Desenvolvido junto com o professor Rafael, o professor Albert, nessa linha relacionada à desordem, né? A luz interagindo com meios espalhadores, que resultaram em várias publicações recentes. Outras colaborações também nessa linha de interação da luz com a matéria. E esse aqui, aqui embaixo, é o artigo que o pessoal vem falando, né? Recentemente que eu faço parte desse artigo, onde a gente desenvolveu essa técnica, né? Para medir o índice de refração não linear, né? E melhorar, vamos dizer, uma técnica melhorada em situações onde a gente tem meios com alto grau de espalhamento, que dificulta determinar o índice de refração não linear do meio, né? Nessa linha, hoje, que eu vou falar, né? Eu venho estudando a parte de sincronização, circuito de caóticos, né? E algumas aplicações que eu vou falar, que é criptografia, controle. E vou dar uma resumida geral com as coisas que a gente vem desenvolvendo, né? Inclusive, eu coloquei esse artigo aqui, que é um dos primeiros artigos dessa linha, publicado no grupo, né? Que é do Robson, né? Ele foi estudando mestrado do Doriar, e eu fico orientador, né? Onde a gente estuda essa questão da sincronização entre redes, né? Na verdade. Ok, vamos lá. Aqui, eu sintetizo um pouco dos tópicos que vão ser abordados, né? Então, eu vou falar um pouco sobre motivação, vou falar sobre essa parte teórica relacionada à sincronização, né? Vou falar sobre a sincronização de sistemas lineares, sincronização de sistemas não lineares, falar de circuitos caóticos, já que a gente vai falar de sincronização de circuitos caóticos, eu vou falar um pouco sobre a parte de sistemas caóticos e a caracterização, sincronização de sistemas caóticos, e aqui, basicamente, esses três tópicos aqui em seguida vão estar relacionados a trabalhos desenvolvidos por meus estudantes. Então, a geração e distribuição de chaves criptográficas, essa aqui utilizando uma nova metodologia para a gente conseguir transmitir informação de forma segura. Trabalho do estudante Ricardo, que já defendeu, depois temos dois outros trabalhos, um relacionado ao estudante Vitor, que vem estudando a parte de sincronização de sincronização, aplicando técnicas de controle não lineares. E, no finalzinho, vou falar bem rapidamente sobre o trabalho desenvolvido com o estudante Tiago, onde a gente vem trabalhando, estudando redes, redes complexas, com o intuito de utilizar essas redes para a parte de processamento de informação. Processamento de informação, e especificamente, como está aqui no título, utilizar essas redes neurais para fazer a previsão de eventos extremos. Então, a gente quer duas coisas. Primeiro, usar as configurações de rede que já existem, baseado, então, em... Onde cada nó da minha rede é formada por um neurônio modelizado de uma determinada maneira, e a gente quer modificar esses nós e ver como a gente consegue ganhar no processamento de informação. Por fim, conclusões e perspectivas. Então, falando um pouco da motivação. Pessoal, se vocês quiserem interromper e perguntar também, é interessante porque fica mais dinâmico. E quando você está apresentando aqui, a pessoa se sente meio... Meio apresentando para as nuvens. Então, primeiro, sincronização é muito importante porque existem N aplicações. Eu coloquei aqui duas aplicações que são bem importantes. Uma é o laser. O laser, a gente pode entender ele como sistema em que a radiação, a luz que ela é emitida, ela, de certa forma, ela sincroniza. Ou seja, aqui eu não vou discutir em detalhes o laser, mas a principal parte relacionada ao laser que é importante é o efeito de emissão espontânea. Esse sistema aqui possui uma realimentação de tal forma que, no final, a radiação que vai sair do laser, todos os fotos vão possuir as mesmas características e fase, de tal forma que eu vou ter uma luz coerente. Então, de certa forma, eu produzo uma sincronização dentro da emissão da luz nesse sistema laser. Essa é uma aplicação, claro, como o laser é muito importante, o laser em si eu posso pensar como um sistema sincronizado, mas eu posso também produzir cadeias de lasers sincronizadas e fazer sincronização importante para eu conseguir, então, intensidades, radiações, energias, impulsos de energias altas que têm várias aplicações em ótica não linear e em materiais, etc. Além, claro, dos lasers, a gente também tem telecomunicações, né? Então, todos os sistemas de comunicações, eles precisam ser sincronizados para que consiga, de forma efetiva, fazer essa troca de informação entre o receptor e o transmissor. Então, em todos esses sistemas de comunicações, existem, então, formas de sincronizar, os sistemas são sincronizados de tal maneira que a gente possa trocar, então, essas informações. Claro, além desses sistemas, né? Eu coloquei alguns vídeos aqui ilustrando coisas onde temos outras aplicações em sincronização, né? O primeiro exemplo aqui é o vídeo que eu coloquei logo no início, né? Que é o sistema de vagalumes. Então, aqui, nesse vídeo aqui, a gente vê que tem várias regiões aqui do vídeo com um conjunto de vagalumes, eles emitem de forma sincronizada, né? Juntos, né? Ao mesmo tempo. Esse é um sistema bem conhecido, né? E esse outro sistema aqui, que ele é bem interessante, não tinha previsto a questão do som, mas quando você coloca esse conjunto de osciladores, que são esses metrônomos, sobre essa mesa aqui, você produz um acoplamento entre os metrônomos. De tal maneira que, depois de um certo intervalo de tempo, o que vai acontecer é que você vai produzir, então, a sincronização desses osciladores. Então, eu vou adiantar um pouquinho o vídeo, aí vocês vão ver aqui que, no final, os metrônomos, eles vão estar funcionando de forma sincronizada, né? Todos eles vão ter uma sincronização completa, sendo sincronizado em fase. Então, esse sistema aqui, o que acontece é que, quando eu coloco esse sistema sobre essa mesa assim, da maneira que está mostrada na figura, eu produzo um acoplamento entre os osciladores, e esse acoplamento entre os osciladores é que vai tornar possível a sincronização entre cada um desses metrônomos, né? Aqui, ao lado, né, também é um segundo vídeo, e esse vídeo aqui é uma simulação em relação a uma rede neural. Então, cada ponto pixel que está aqui nessa imagem aqui, colorido, ele representaria um neurônio emitindo, só que cores diferentes significam que eles estão emitindo de forma diferente, né? Então, quando eu coloco isso aqui, se a gente analisar essa rede, a gente está analisando aqui o campo médio, né? Então, é como se tivesse um conjunto de osciladores no momento que esses osciladores, eles sincronizam, o meu campo médio, ele deixa de ser nulo, e eu começo até essa medida aqui. Então, a sincronização, ela é importante, como eu consegui, nesses primeiros slides, apresentei e mostrei em outras áreas, né, onde ela também tem essa aplicação. Então, em sistemas mecânicos, sistemas biológicos, ou seja, ela é tecnologia, aplicações tecnológicas, em diversas áreas, a sincronização, o estudo da sincronização é importante. Em algumas áreas, é desejado que haja sincronização, como, por exemplo, nas comunicações, em outras áreas, a produção de sincronização pode causar catástrofes, né? Como um exemplo que é muito citado sobre pontes, que há pessoas caminharem sobre a ponta, elas sincronizam, sincronizam o seu movimento, né? E se essa frequência for ressonante com a ponta, pode produzir, então, uma catástrofe, que é derrubar essa ponta. Beleza. Então, dado, a gente falou um pouco da motivação, então, vamos primeiro entender, então, como é que se dá a sincronização entre dois sistemas. Então, primeiro, eu vou discutir, eu tenho um sistema 1 e o sistema 2. Esses sistemas, claro, eu vou falar primeiro da mais fácil de entender que a questão que são sistemas lineares, mas a gente vai ver que você pode ser generalizado de forma geral para um sistema não linear, e cada um, o sistema 1 e o sistema 2 são regidos por essas equações lineares, onde esse termo aqui, esse termo aqui que está desse lado aqui, ele representa o acoplamento entre esses dois nós aqui, entre esses dois sistemas. Então, tem o acoplamento entre o sistema 1, um acoplamento entre o sistema 2, e esse sistema está acoplado de forma bidirecional. Para a gente analisar se esse sistema vai sincronizar ou não, é interessante definir uma nova variável, então, aqui eu defino uma nova variável, essa variável aqui eu chamei de Z, de tal forma que a gente sabe, pela definição aqui, que se os dois sistemas eles sincronizarem, ou seja, significa que eles vão ter a mesma trajetória, então, minha variável Z ela vai tender a zero. Então, definindo essa nova variável, a gente consegue, então, chegar nesse sistema simples aqui, e esse, essa equação aqui, diferencial, a gente consegue resolver ela de maneira bem simples, e ela tem uma solução dessa forma aqui, onde a gente consegue ver que a sincronização, ela vai estar relacionada, se esse termo que eu estou destacando aqui, ele é positivo ou é negativo, né? Se esse termo for negativo, significa, então, que essa exponencial aqui vai ter um coeficiente negativo, e, portanto, ela vai cair, tender a para zero, quando T tende a infinito, fazendo com que os dois sistemas eles tenham a mesma trajetória. Então, a partir dessa análise bem simples, eu consigo obter, a partir dessa equação, qual é a condição para que esse sistema um e dois eles sejam sincronizados, né? É só uma observação, aqui eu estou falando que a gente chama de acoplamento direto, acoplamento difuso, existe, claro, outras formas de acoplar os dois sistemas, e nessa apresentação eu vou falar mais sobre esse acoplamento, que é mais simples, que é chamado de acoplamento difuso. Mais na frente, quando eu falar sobre técnicas de controle não linear, eu vou falar um pouco sobre outras formas de fazer esse acoplamento que poderia ter uma melhora na sincronização, não no caso de sistemas lineares, mas no caso de sistemas não lineares. Então, o que eu mostro aqui, a gente consegue, então, se esse termo aqui ele for menor que zero, então a solução z vai tender a zero, que significa que se eu olhar aqui nesse gráfico aqui, que seria meu espaço de fase, a solução x1 e x2, elas vão tender à mesma solução, obtendo aqui um gráfico de uma reta a 45 graus, significando que a trajetória do sistema 1 e do sistema 2 elas são iguais. Então, a partir dessa equação aqui, eu posso definir um acoplamento crítico, ou seja, esse alfa que está aqui na frente, ele é a constante de acoplamento do meu sistema, eu posso definir a alfa para que os dois sistemas eles sejam sincronizados. Está certo? Então, a partir da equação anterior, eu consigo determinar um alfa crítico e a gente sabe, então, que se meu alfa, que é o coeficiente de acoplamento entre os termos ou a força de acoplamento, ele for, então, maior do que esse alfa crítico que foi definido, então, a gente vai ter uma solução exponencial negativa que decai e os dois sistemas eles tendem, então, a mesma trajetória, eles sincronizam. Está certo? Esse resultado que eu falei aqui, eu falei de uma maneira bem simples, fazendo essa mudança de variável, mas eu posso generalizar ele mesmo para sistemas lineares, trabalhando de forma matricial, posso definir o meu sistema de forma matricial, então, eu defino um vetor X que é definido dessa maneira aqui, onde a gente tem a variável X1 e X2, fazendo isso, eu posso reescrever esse conjunto de equações dessa forma aqui que eu chamo de forma matricial, onde I corresponde à matriz identidade, e para que esse sistema aqui a gente consiga ver que ele vai ser idêntico a esse aqui novamente, essa matriz L é definida dessa forma e ela é chamada de matriz Laplaciana, tá certo? Então, essa matriz Laplaciana, ela é interessante tanto aqui ou de forma geral em sistemas não lineares, para a gente conseguir, então, analisar se o sistema ele vai sincronizar ou não, então, essa equação aqui, ela pode ser resolvida, a solução dela dessa maneira aqui, também é uma solução em termos exponenciais e para a gente saber se a solução se esse sistema ele vai vai sincronizar ou não, a gente vai ter que analisar na verdade os alto vetores e alto valores dessas matrizes que estão aqui, que são argumentos então dessa dessa minha exponencial. Então, a solução desse sistema ele pode ser escrito dessa maneira, onde aqui a gente tem V1 e V2 corresponde aos alto valores da minha matriz L, da matriz Laplaciana, os alto vetores, e aqui corresponde aos alto valores dessa minha matriz. Então, escrevendo dessa maneira, aqui já foi colocado o gama 1 igual a 0, mas a gente vê que esse vetor 1 aqui, o alto vetor corresponde ao estado 1,1. Então, a condição de sincronização para que ocorra aqui nesse sistema, a gente pode vê-la de maneira simples e corresponde quando essa exponencial aqui, essa exponencial aqui, aqui, ela vai para 0. Então, a gente pode obter uma condição de sincronização em termos do alto valor gama 2 desse meu sistema. Está certo? então, ou seja, de forma análoga, pouco análoga que a gente viu no exemplo anterior, eu consigo determinar um alfa crítico, onde esse alfa vai estar relacionado aos alto valores daquela matriz lá do meu sistema e se meu alfa for maior do que esse valor aqui, a gente viu que o âmbito 2 é igual a 1, aí pode determinar para mim a matriz L, então, meu sistema consegue sincronizar obtendo o mesmo resultado anterior. quando eu escrevo dessa forma matricial, eu consigo analisar sistemas mais complexos, então, não são só duas equações, mas sistemas que são formados por n equações ou n sistemas acoplados ou dois sistemas onde cada sistema tem um conjunto de equações. Está certo? Então, vamos lá, a gente partiu aqui nos sistemas lineares, a gente não discutiu muito a questão de parâmetros, etc, então, por enquanto, a gente está assumindo que os dois sistemas têm os mesmos parâmetros, o que a gente chama de mismatch, a diferença entre os parâmetros de um sistema e outro, eles são iguais, está certo? Beleza? Vamos lá, falei, então, de sistemas lineares, vou falar agora de sistemas não lineares, então, aquela teoria que foi feita anteriormente, agora, para sistemas lineares, a gente pode também fazer isso para sistemas não lineares, então, da mesma forma, eu considero dois sistemas, onde agora essa minha função f aqui, ela, vou deixar de forma geral, tanto x como f são vetores, está certo? Então, esse aqui é um sistema matricial, pode pensar assim, e aqui a gente tem os termos de acoplamento entre essas duas equações, essa função H, essa função H pode ser uma função ou pode ser simplesmente uma matriz de acoplamento, em algumas situações eu poderia H ser uma função dessa diferença de parâmetros, ou em uma situação mais simples, esse H é uma matriz e aí, dependendo dos valores dessa matriz, a gente estabelece o acoplamento entre as variáveis do sistema 1 e as variáveis do meu sistema 2. Então, ou seja, x1 também ele é pertencente ao Rn, então tem n variáveis, assim como x2 pertencente ao Rn também tem n variáveis. Vou tratar inicialmente o caso mais simples, quando a gente vai considerar que si aqui é uma matriz de identidade e eu posso omitir ela aqui nessa equação, escrever o meu acoplamento como sendo α x2 menos x1 lembrando que agora x2 e x1 são vetores. Como é que a gente pode então fazer aquela mesma análise anterior para o sistema não linear? Então, da mesma forma anterior eu posso definir essa nova variável z que corresponde à diferença entre o vetor que descreve o sistema 1 e o vetor x2 que descreve o sistema 2, certo? Se eu substituir as equações em cima que nesse sistema eu tenho essa equação e agora o que a gente faz para a gente conseguir resolver essas equações e ver se o sistema se sincroniza ou não eu faço uma linearização desse sistema aqui em torno de z igual a zero que em torno de z igual a zero significa que meu sistema ele se sincronizou. Então, posso considerar que os dois sistemas partiram inicialmente numa condição que z é aproximadamente zero e vou analisar o que acontece depois de um certo intervalo de tempo pequeno. Tá certo? Então, eu vou linearizar essa meu conjunto de equações em torno daquele ponto de um determinado ponto da trajetória do meu do meu sistema. Ok? Então, quando eu faço essa linearização, né? Ou seja, eu posso fazer uma expansão então dessa função f de x2, né? Como a gente está querendo analisar a condição de sincronização, ou seja, quando a solução x1 é igual a x2 a gente pode expandir, a gente pode descartar os termos de alta ordem e substituir nessa equação anterior eu chego então com essa equação diferencial onde esses termos aqui da frente, né? Isso aqui corresponde a uma matriz. E aí a gente pode obter de forma simples que z, né? Vai ser uma solução do tipo z0 vezes uma exponencial onde aqui estaria esses termos relacionados a essas matrizes e a gente a essas matrizes aqui e a gente precisa, na verdade, analisar os altos valores dessa matriz para determinar se o sistema ele vai sincronizar ou não. Tá ok? Então, diferente de um sistema linear aqui tem um detalhe que esse sistema aqui eu preciso resolver de forma numérica porque eu calculo por exemplo a trajetória do meu sistema x2 tá certo? E para cada ponto da trajetória do sistema x2 eu vou ter que avaliar essas matrizes aqui e determinar os altos valores do meu sistema tá certo? De tal forma que eu defino esse é gama gama maiúsculo que é chamado de coeficiente de GAP9 transverso então basicamente o que é que eu tô fazendo? Imagina que aqui é a trajetória do meu sistema eu resolvi isso numericamente para cada ponto dessa trajetória aqui do meu do meu sistema eu determino os altos valores para cada um desses pontos então aqui eu tenho um conjunto de altos valores para esse ponto eu tenho outro conjunto de altos valores e eu vou na verdade o que eu vou fazer é para cada ponto desse aqui eu vou pegar o maior alto valor e ao longo de toda a trajetória aqui em função do tempo eu vou considerar o gama o alto valor máximo o alto valor máximo o alto valor máximo então a partir disso aqui dessa equação se esse alto valor máximo for tal que esse termo aqui ele for negativo então a gente pode mostrar então que o meu sistema ele então ele sincroniza né ele consegue então ter essa essa sincronização entre entre esses dois sistemas então para isso uma das maneiras de avaliar se o meu sistema sincroniza ou não é determinar o que a gente chama de coeficiente que é o expoente ele é o novo transverso nesse caso que é basicamente eu calcular em cada ponto da trajetória os altos valores e ao longo de toda a trajetória com esse t aqui tendendo a infinito né fazer um intervalo de tempo muito longo eu determinar qual é o maior maior é maior alto valor do meu sistema e aí eu consigo determinar o alfa que é o coeficiente de acoplamento para que meu sistema ele consiga então sincronizar ele consiga então acoplar aqui na verdade só para deixar mais claro né então a partir dessa equação aqui eu determino o alfa crítico né que foi determinado aqui nessa equação e essas figuras aqui na verdade elas representam justamente como os alto o alto um determinado alto valor está variando em função em função do tempo então isso aqui é calculado numericamente e vê como os altos valores estão variando aqui a gente tem altos valores que são negativos né aqui a gente tem altos valores que oscilam entre positivos e negativos e aí a gente pode analisar esses altos valores o máximo dele para a gente conseguir chegar nessa condição e determinar que parâmetro de acoplamento o sistema ele vai se sincronizar tá ok eu vou discutir mais na frente em algumas situações esse critério que a gente está usando a partir da solução dessa equação aqui que é chamada equação variacional em algumas situações você ele não é suficiente para dizer que o sistema vai se sincronizar ou não né então existe um artigo que mostra um critério mais robusto mas para atendimento isso é suficiente né então aqui é o exemplo né de que ocorre quando o meu sistema ele sincroniza né então inicialmente eu tenho as duas trajetórias elas estão não não estão sincronizadas a partir de um instante de tempo aqui eu ligo o termo de acoplamento entre as duas equações e resulta então nesse nesse acoplamento e esse acoplamento claro é possível a medida que meu alfa ele seja maior do que o meu meu alfa crítico né uma outra forma de analisar se os dois sistemas acoplaram ou não é analisar o espaço de fase né aqui o sistema ele vai partir de uma posição aqui qualquer depois que eu ligar o acoplamento o que vai acontecer é que eu vou formar essa reta aqui com 45 graus que é essa reta que é a característica quando os dois sistemas eles têm eles estão sincronizados então eles têm as mesmas as mesmas trajetórias ok eu só vi a hora aqui que eu estou perdido no tempo então continuando né vamos lá um segundo aqui que eu estou no celular estou olhando também então eu falei sobre sincronização falei de forma como a gente consegue determinar uma forma teórica de determinar se o sistema sincroniza ou não né no caso de um acoplamento direto mas as sincronizações vamos dizer a gente pode classificar ela em diversos três tipos basicamente alguns autores classificam dessa maneira né onde a gente tem a situação aqui CS que é a sincronização completa no eixo X eu tenho o mismatch que é a diferença entre os parâmetros do meu sistema X1 e X2 por exemplo os parâmetros das duas equações que eu poderia tentar fazer um acoplamento em que os dois sistemas não sejam idênticos né que ocorrem em situações reais geralmente eu tenho dois sistemas esses sistemas não são idênticos e existem pequenas diferenças de parâmetros em algumas situações a gente pode produzir eles de tal forma minimizar essas diferenças de parâmetros então geralmente um acoplamento completo né ele ocorre nessa situação onde a gente tem uma auto alfa né um auto constante de acoplamento e a gente tem um pequeno mismatch entre os parâmetros do sistema o PS que é a sincronização em fase eu posso ter dois sistemas oscilando em fase mas não tendo exatamente as mesmas amplitude os sinais que esse é um acoplamento que a gente chama de sincronização em fase na sincronização em fase a gente pode ter constante acoplamento menores mas a gente pode ter uma variação maior em relação a esses mismatch entre os circuitos e o terceiro caso aqui que seria o mais geral que é chamado de generalizada né quando eu tenho uma sincronização generalizada eu posso estar tentando fazer por exemplo eu tenho dois sistemas diferentes x1 e x2 um poderia ser uma oscilação e outro poderia ser um sistema caótico e eu posso tentar fazer né impor esse sistema x2 ele seguir essa trajetória essa trajetória periódica do meu sistema então seria a ideia do acoplamento generalizado né estaria mais dentro da ideia de controle tentar fazer esse sistema seguir essa trajetória e aí eu poderia ou ter sistemas com parâmetros muito diferentes ou em algumas situações eu poderia ter sistemas que são diferentes e eu tentar fazer eles acoplarem acoplarem no sentido que eu tenho um mestre e o outro circuito né que é o que pode chamar de resposta ele seguir essa essa trajetória do drive né que é o mestre do meu sistema tá certo então aqui eu apresentei de forma geral alguma parte teórica em relação a determinar sincronização entre circuitos entre circuitos sincronização de forma geral e agora o que eu falei aqui anteriormente eu falei de sincronização de sistemas lineares e não e não lineares no caso dos sistemas não lineares esses sistemas não lineares eles podem ser caóticos então só observação é que nem todo sistema não linear ele é caótico né só alguns sistemas não lineares eles vão apresentar essa característica de uma trajetória caótica né difícil de prever para caracterizar sistemas caóticos que é um dos temas que a gente estuda eu falei anteriormente esse aqui esse aqui é a sincronização dos sistemas não lineares como eu mostrei aqui esse sistema pode ser caótico ou não a gente consegue ter essa sincronização desses dois sistemas sendo ele periódico ou caótico né que é uma das grandes novidades em relação a sincronização de sistemas caóticos é que se pensava que não conseguiria sincronizar esses dois sistemas porque como a gente vai ver aqui né nessa análise de sistemas caóticos é sistemas caóticos eles têm uma forte dependência das condições iniciais então pequenas diferenças nas condições iniciais que a gente vai falar que dispõe que lia por novo nessa novamente né só que aplicado aqui para caracterizar um circuito um determinado sistema caótico esse circuito essa dependência forte com as condições iniciais é uma das características de sistemas sistemas caóticos então para eu analisar um sistema caótico existem várias maneiras de de eu determinar que um sistema ele é caótico ou não uma coisa importante de se falar em relação a sistemas caóticos é que quando eu falo que meu sistema é caótico não quer dizer que esse meu sistema ele é aleatório então um sistema caótico ele não é aleatório porque um sistema caótico ele é determinístico então existem sistemas simples cujo a gente conhece bem as equações de movimento as equações que governam a dinâmica daquele sistema e mesmo sabendo aquelas equações aqueles sistemas eles são tem essa são previsíveis porque eles têm essa forte dependência com as condições iniciais isso quer dizer então que na prática como a gente tem uma medida ela sempre tem um erro associado então a gente sempre vai nunca vai conseguir prever a dinâmica do sistema caótico por um longo intervalo de tempo porque o que limita muito são as determinações das condições iniciais para aquele determinado sistema uma vamos dizer uma das formas de analisar se o sistema é caótico ou não corresponde o que se chama de sessões de pão em carreira no caso das sessões de pão em carreira o que eu faço eu tenho que determinar um plano eu vou ter um sistema três ou mais dimensões que é uma das condições para o meu sistema ser caótico que ele seja tenha três ou mais dimensões e eu pegando definindo então um plano e analisando então os pontos que são formados pela interseção das trajetórias do sistema com esse plano se o meu sistema fosse caótico óbvio eu não teria nenhum padrão desse aqui apresentado eu teria simplesmente nesse caso que isso aqui corresponde ao meu espaço é o meu espaço de fase eu teria na verdade uma distribuição de pontos nesse meu sistema aqui que não apresentaria nenhum padrão como meu sistema ele é não linear não linear e determinístico a gente consegue ver que nessa situação aqui a gente vê um determinado padrão que foi formado a partir dessas interseções das trajetórias do meu sistema com esse plano que foi definido nesse sistema aqui a gente pode ver que na verdade a gente vai ter ciclos aqui esses ciclos aqui representariam trajetórias que são periódicas e eu teria um sistema que na verdade ele teria múltiplos frequências então variando algum parâmetro desse sistema a gente pode chegar nessa situação na verdade essa figura aqui ela representa esse sistema aqui nesse sistema aqui a gente vê que ao aumentar o parâmetro a gente começa a ver que essas trajetórias que correspondem à interseção com esse plano elas começam a ficar mais grossas a ter mais pontos e nesse nesse diagrama aqui a gente pode ver que essas situações aqui onde tem esse conjunto de pontos aqui seria uma situação em que o meu sistema ele começa então a apresentar esse comportamento é caótico então usar seções de põe-carre nem sempre põe-carre nem sempre é fácil de utilizar para fazer a caracterização de um determinado sistema se o sistema é caótico ou não ou caracterizar o sistema variando algum parâmetro e ver se ele sai de uma dinâmica periódica para uma dinâmica caótica aqui é uma forma seria seções de põe-carre outra forma seria analisar a densidade espectral basicamente eu tenho o meu sistema x de t se meu sistema é caótico eu não vou ter picos bem definidos de frequência então fazendo uma transformada de Fourier de f analisando então essa densidade espectral quando meu sistema é caótico ele seria caracterizado por uma banda não por picos de frequências bem determinados então esses picos aqui seriam resultado que eu tenho uma dinâmica de um sistema que seria periódico só que com múltiplas frequências já quando eu tenho uma banda essa banda seria algo que seria característico de um sistema caótico tá ok então além desses aqui eu coloquei o terceiro ponto que seria a análise do expoente de aliado por 9 então o expoente de aliado por 9 ele vai medir justamente o que eu falei inicialmente essa forte dependência com as condições iniciais então como é que a gente pode determinar o expoente de aliado por 9 se a gente utilizar a mesma coisa que o raciocínio foi desenvolvido inicialmente para a questão da sincronização só que agora sem termos de acoplamento então eu posso analisar na imagem que eu tenho dois sistemas idênticos x1 e x2 sistemas idênticos e eu defino uma nova variável que corresponde a diferença entre a variável x1 e a minha variável x2 tá certo então de forma análoga anterior eu faço a mesma linearização a diferença que essa minha equação aqui ela não vai ter aquele termo de acoplamento e essa equação aqui ela pode precisa ser resolvida para cada um dos pontos da trajetória do meu sistema então imagina que aqui seja a trajetória x1 do meu sistema e para cada ponto dessa trajetória aqui eu tenho que resolver essa equação que é basicamente calcular os altos valores em cada um desses pontos e o alto valor aqui obtido ele vai ser se esse alto valor ele for positivo isso quer dizer que partindo desse ponto aqui as minhas duas trajetórias elas vão divergir e a distância entre essas duas trajetórias é dada por essa minha variável minha variável del se o meu alto valor ele for negativo nesse caso aqui negativo a gente mostra que as duas trajetórias elas convergem então o meu sistema não teria essa forte dependência com as condições iniciais então ou seja analisando os altos valores em cada um desses pontos aqui da minha trajetória o máximo alto valor para onde é para ter tendendo a infinito ele é definido então como o coeficiente de IAPO 9 então basicamente o que eu estou fazendo aqui é dado que eu estou partindo de um região muito dois pontos muito próximos e regindo pelo mesmo mesmo sistema ali de equações com condições iniciais ligeiramente diferentes é para que esse delta de zero aqui seja diferente de zero a gente vai ver que as duas trajetórias dependendo do valor de gama elas podem divergir ou não o que assinala essa forte dependência com as condições iniciais então eu posso determinar o IAPO 9 variando os parâmetros do meu sistema e ver se meu sistema ele sai de uma região que é periódica para uma região caótica então se eu for analisar meu sistema em termos calculando o IAPO 9 quando o meu IAPO 9 é negativo eu não tenho essa forte dependência com as condições iniciais então meu sistema não seria caótico quando tem um lambda positivo a gente começa a ter essa dependência com as condições iniciais e meu sistema passaria para um outro regime que seria caótico então o que eu estou dizendo é claro o mesmo sistema ele pode ser periódico ou pode ser caótico dependendo dos parâmetros daquele determinado daquele determinado sistema ok? então aqui eu falei de forma geral sobre sobre acoplamento e falei um pouco sobre bem rápido sobre caracterização algumas maneiras de caracterizar sistemas sistemas caóticos agora eu vou falar um pouquinho mais do que a gente estuda no laboratório então no laboratório a gente vem estudando na verdade circuitos aqui eu vou apresentar os circuitos que a gente mais estudou a gente estuda outros tipos de circuitos e esses circuitos são interessantes porque eles apresentam esse comportamento essa dinâmica caótica e como ele é um circuito é fácil de fazer circuitos que são que tem as mesmas características então a gente pode mesmas ou próximas onde a diferença de parâmetros é pequena de tal forma que a gente consegue estudar por exemplo a sincronização entre circuitos variando o mismatch entre os circuitos e também é fácil de fazer variações dos parâmetros passando de um regime periódico com duplo período ou tribo período ou etc aí para analisando então essa dinâmica desse sistema então o circuito que a gente vem estudando esse circuito aqui a gente chama ele de Gutierre-Binfant que é uma uma versão modificada do circuito de Schwach que é um circuito bem conhecido na literatura já bem explorado na verdade e esse circuito aqui tem algumas características importantes uma característica bem importante é que ele para ele ser caótico ele tem que ter a não linearidade e a não linearidade nesse circuito é introduzida nesse sistema aqui de diodos antiparalelos então tem dois de esses diodos aqui antiparalelos ele vai ser descrito por uma função que é um seno hiperbólico e essa função seno hiperbólico que ela vai entrar aqui nas equações do meu sistema ela introduz a não linearidade nesse sistema além disso a gente tem esse a gente chama de resistor negativo que na verdade é implementado a partir de circuitos operacionais só para ele ter uma ser ter uma lei inversa em relação a que a gente conhece de um resistor positivo de tal forma que na verdade esse resistor negativo permite que o meu sistema ele permaneça no estado de oscilação manter aquela oscilação mesmo que essa minha oscilação não seja periódica então basicamente um dos parâmetros importantes do meu sistema aqui é o R2 e dependendo do valor de R2 a gente pode matar esse termo não linear da equação e aí no momento que a gente mata esse termo não linear aqui a gente consegue ver comportamentos que são por exemplo periódicos a gente pode estudar esse circuito fazendo a variação desse parâmetro R2 esse é registro R2 aí tá ok então aqui algumas simulações numéricas a gente tem também resultados experimentais onde mostra regime que o meu sistema ele é periódico com várias frequências e o regime que o R2 meu sistema ele começa a ter um comportamento caótico apresentando essa figura que a gente chama de atrator que é uma forma bem conhecida na literatura que é parecido com o atrator lá de Lorentz o sistema de equações de Lorentz para previsão de clima então esse sistema aqui a gente estudou na verdade a gente estudou esse sistema porque a gente sabe que na verdade quando a gente faz acoplamento entre dois desses circuitos a gente pode fazer um acoplamento na minha variável que a gente chama de variável V1 ou um acoplamento em termos de uma variável V2 mas nesse sistema aqui a gente pode calcular a linha para o nosso transversal a gente vê que quando a gente faz um acoplamento na minha variável V1 a gente consegue obter acoplamentos perfeitos então aqui para esse circuito eu tenho um circuito 1 seria o meu circuito drive e aqui eu tenho meu circuito resposta onde eu tenho o termo relacionado ao acoplamento alfa é o acoplamento o r é uma matriz de acoplamento e a gente define essa variável que a gente chama de x perpendicular que basicamente ela está medindo a diferença entre as duas trajetórias então se esse x aqui ele é igual a zero e a gente tem então que esse meu circuito ele sincronizou ele sincroniza né tá certo então como esse meu sistema ele cada um do meu sistema tem três equações onde a gente tem essas variáveis v1 v2 e i né onde correspondem essas tensões do capacitor 1 capacitor 2 e a corrente passa por esse indutor né então se a gente tem dois sistemas desse a gente pode fazer um acoplamento desse tipo e a gente pode explorar o acoplamento na variável v1 ou acoplamento na variável v2 então na variável v1 a gente está aumentando a constante de acoplamento a gente vê que a gente consegue um acoplamento perfeito né então basicamente aquela minha variável x perpendicular é igual a zero mostrando que as duas trajetórias são iguais mas nesse sistema com a variável v2 mesmo que a gente a gente aumente muito esse acoplamento a gente ainda tem uma intermitência nesse acoplamento então a perda de sincronização nesse sistema tá certo que a gente precisa ir do método mais geral pra gente demonstrar que esse sistema ele não 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 acopla perfeitamente sempre vai ter essa essa intermitência aí nesse nesse acoplamento acoplamento essa intermitência nesse acoplamento ela foi é interessante porque muitas pessoas estudaram vários grupos estudaram essa intermitência e estudaram a estatística desses eventos de sincronização quando ocorre acoplamento em v2 e se você analisa essa estatística ela a estatística desses eventos né faz um histograma desses eventos aí a gente tem na verdade uma estatística de eventos extremos tá certo então uma estatística parecida com eventos extremos como tsunami terremotos e etc e aí a gente vem utilizando esse acoplamento em v2 pra gerar esse tipo de dinâmica e usar essa dinâmica aqui né que a perda da sincronização quando a gente faz acoplamento na variável v2 pra estudar formas de controlar formas de prever e a gente utilizou esse desacoplamento da variável v2 pra fazer uma técnica de criptografia tá ok então eu apresentei de forma geral parte teórica sobre sincronização sistemas caóticos e falei sobre essa questão da sincronização e essa relação entre a perda de sincronização do sistema e a geração de eventos extremos então essa geração de eventos extremos foi uma das coisas que a gente utilizou aqui no trabalho de ricardson pra propor né uma técnica de geração de chaves criptográficas chamamos de chaves criptográficas simétricas baseada nessa perda de sincronização entre circuitos e caóticos então só falando de forma rápida né Holanda vai me dando um toque aí no tempo né beleza o que é que é criptografia né a criptografia basicamente eu tenho o que a gente chama de texto claro a mensagem que eu quero enviar eu criptográfico essa mensagem basicamente eu uso algum algoritmo justamente com uma chave pra produzir uma mensagem que a outra pessoa não possa entender eu transmito essa informação pra aquela pessoa que eu quero que ela entenda aquela pessoa de posse da chave criptográfica ela consegue fazer e ler essa informação esse é um tópico muito importante porque a gente tem claro criptografia na transmissão de mensagens mas tem criptografia de dispositivos então tem uma série de aplicações em proteção de informação então a gente estudando dinâmica de sistemas caóticos a gente propôs uma forma de gerar o que a gente chama de criptografia de chave chave simétrica então a criptografia de chave simétrica é basicamente o vamos dizer o transmissor e o receptor eles compartilham de uma mesma chave e essa chave ela tem que ser distribuída por um canal seguro de tal forma que eu posso usar essa minha chave para criptografar a informação e enviar a informação para o receptor que usa a mesma chave para recuperar o sinal que foi criptografado essa é uma das formas existe uma outra forma que é chamada de criptografia assimétrica que é uma das formas bem usadas atualmente que é aquela baseada na faturação de números primos grandes em que eu tenho uma chave privada e uma chave pública de tal forma que eu uso a minha chave eu uso a minha chave vamos dizer uma das chaves para criptografar a mensagem envio a mensagem para o receptor ele consegue então ver aquela minha aquela minha mensagem esse sistema aqui ele é robusto mediante que os algoritmos a forma que a gente consegue gerar a chave pública e a chave privada vamos dizer a chave vamos dizer privada ela seja difícil de obter a partir dessa da minha chave minha chave pública então a gente baseado na ideia de criptografia sem métrica a gente pensou numa abordagem de como é que a gente poderia gerar chaves idênticas no receptor e no transmissor e utilizar essa chave para criptografar criptografar a mensagem então basicamente o que a gente vamos dizer o sistema que a gente propôs é que meu transmissor seja composto por dois circuitos que a gente chama de GB que é esse circuito aqui que é o de Guterbe e Infante onde a gente tem dois esquemas de acoplamento um esquema de acoplamento na variável V1 que é o que a gente pode dizer que é um acoplamento robusto e tem esse outro esquema aqui local de acoplamento que é em termos da variável V2 que é onde tem aquela intermitência na perda de sincronização então o que a gente supôs inicialmente é que fazendo a transmissão da minha variável V1 a gente conseguiria gerar tanto no transmissor quanto no receptor os mesmos eventos de desincronização então eu conseguiria gerar o mesmo xperpendicular tanto no transmissor quanto no receptor tá certo de tal forma que eu consigo utilizar esse sinal aqui para conseguir então gerar um conjunto de bits que seriam utilizados para fazer a criptografia então da minha da minha mensagem a partir da análise desse sinal eu gero as chaves e o que é interessante como a gente só transmite minha variável V1 no meu sistema eu consigo gerar de forma idêntica no transmissor no receptor os mesmos sinais de de desincronização desse acoplamento aqui da variável V2 então o que é interessante aqui né que só mediante conhecimento de V1 ele não consegue obter esse sinal então o que é importante nesse sistema é o mismatch entre os circuitos então o mismatch entre os circuitos além claro do próprio algoritmo que vai ser usado para gerar a criptografia do sistema é o que torna robusto esse tipo de criptografia tá certo então a gente pega esse sinal trata ele gera a chave e gera a mesma chave no receptor e a gente consegue criptografar a informação e enviar ela essa informação de forma em um canal pouco de forma segura que é interessante que cada vez que eu for enviar uma nova mensagem eu gero uma nova chave e eu posso gerar chave de tamanhos quaisquer então eu não preciso guardar aquela minha chave que foi gerada inicialmente eu posso a qualquer momento resincronizar o sistema gerar uma nova chave e enviar e criptografar e transmitir as mensagens que eu estou interessado então aqui são resultados numéricos experimentais não precisa experimentar o numérico aqui são alguns resultados numéricos onde a gente faz uma faz uma correlação cruzada entre esse e esse sinal um que é transmissor e outro receptor para ver que os dois sinais eles têm uma alta correlação que significa que os sinais são praticamente idênticos esse a gente fez claro explorou mais a parte de simulação que eu não vou apresentar aqui mas eu já vou apresentar os resultados experimentais então a gente a partir dos resultados numéricos a gente partiu então para a implementação desse sistema onde aqui meu transmissor aqui corresponde ao meu receptor onde aqui a gente tem o acoplamento da variável v1 aqui e aqui internamente a gente tem esse acoplamento da variável v2 que tem aquele acoplamento intermitente que a gente utiliza para gerar a chave a chave criptográfica implementou isso num laboratório fizemos alguns estudos aquisição de dados aqui toda uma caracterização em relação a esse sistema vou pular um pouco que acho que já está próximo ao fim do meu tempo e a partir então aqui o resultado experimental a partir desse resultado experimental de desincronização a gente propõe um algoritmo tá certo vou entrar em detalhes do algoritmo mas basicamente tratando esses dados aqui eu consigo gerar um conjunto de bits tanto no receptor e no transmissor analisando esse sinal de desincronização e esse conjunto de bits aqui ele vai formar então a minha chave criptográfica então eu formo eu gero dois conjuntos de bits grandes e esses conjuntos de bits vão ser utilizados para criptografar a minha mensagem aqui a gente fez algumas caracterizações em relação a que se chama de BERT que é a taxa de erro de bits que a gente os sinais eles não são muito próximos do receptor de transmissor mas não são idênticos então a gente tem uma taxa de erro de bits e essa taxa de erro claro que a gente consegue compensar utilizando alguns algoritmos mas nesse trabalho a gente só demonstrou o que foi possível e para esse conjunto de bits que foi gerado a gente fez um conjunto de testes que é um conjunto de testes do NIST para saber o quão aleatório esse conjunto a minha chave ela é porque se minha chave ela não tiver essa característica aleatória então alguém pode fazer uma análise da minha chave e obter como aquela chave foi obtida então existe uma série de testes no NIST na verdade onde a gente executou cada um desses testes mostrando que a nossa chave ela passava por esse conjunto de testes mostrando que a gente conseguia gerar então uma chave robusta uma chave criptográfica que tem características bem aleatórias ela não é completamente aleatória porque ela foi gerada a partir de dinâmica de circuitos caóticos quanto tempo aí Holanda? mais uns 10 minutos 5 minutos então a gente fez esses testes conseguiu mostrar e aqui é só mostrando o resultado por ler aquela discussão ali então aqui a gente gerou uma chave com milhões de bits a gente pode gerar a chave do tamanho que a gente quiser e a gente mostrou na verdade que pegou essa imagem aqui esse resultado dessa imagem criptografada a partir da chave que foi gerada pelo processo de sincronização tá certo e depois usando a chave que é obtida no receptor a gente mostra que a gente consegue reobter informação a gente vê alguns ruídos aqui nessa imagem em relação a primeira que está relacionado a perda ao erro a taxa de erro de bits nesse meu sistema então esse aqui foi o trabalho de Ricardo vou falar passar bem rápido vou ter um pouco de slides aqui tem o trabalho relacionado ao estudante Vitor onde o estudante Vitor do mestrado a gente em vez de fazer um acoplamento com a variável V2 que é aquele acoplamento difuso acoplamento direto a gente utiliza técnicas de controle não linear para fazer esse acoplamento então a motivação desse trabalho é que a gente sabe que no acoplamento difuso a gente não consegue ter uma uma sincronização perfeita e a gente o intuito é introduzir um acoplamento uma técnica de controle não linear a gente poderia melhorar então a sincronização entre esses circuitos matando a geração desses picos aqui que são os eventos extremos na verdade o objetivo não é nem matar os eventos extremos mas melhorar o acoplamento na variável V2 que é um acoplamento que é intermitente então essa técnica que a gente usou a chamada slide mode controle basicamente essa técnica é produzir uma lei de controle eu acho que eu falo uma lei de controle e essa lei de controle eu vou colocar que é chamada de U que é chamada de lei de controle aqui ó ela é feita de tal forma cancelar as não linearidades desse meu sistema aqui eu não vou falar muito dos detalhes mas cancelando essas não linearidades eu consigo mostrar tá certo que esse U que a gente calcula aqui a gente consegue produzir uma sincronização entre esse meu circuito drive e esse circuito resposta e aí a gente fez claro implementou isso aqui simulações e a parte experimental aqui a parte simulações mostrando a curva vermelha é o acoplamento difuso que é o direto a preta quer dizer e a curva vermelha é o slide mode controle né que a gente mostra que existe uma diminuição entre aqui é um histograma basicamente mas a gente vê que de forma geral essa distribuição de probabilidade ela diminui de forma geral dizendo que esses eventos de sincronização eles estão diminuindo quando a gente usa uma sincronização baseada nessa técnica não linear de controle então aqui alguns resultados experimentais que foram obtidos e a gente vem claro explorando esse sistema utilizando tanto a implementação via circuitos analógicos né como a implementação dessa dessa essa lei de controle utilizando por exemplo o FPGA uma coisa que a gente já vem fazendo usando o FPGA para implementar essa lei de controle de tal forma que a gente consegue mudar essa lei de controle variar os parâmetros de uma maneira mais mais rápida além desse trabalho tem o trabalho agora que está sendo desenvolvido por Tiago então Tiago a gente vem estudando a questão de reservatório de computação né na verdade a gente inicialmente basicamente o que é que é um reservatório de computação quem assistiu o minicurso de ORIAR né e a palestra de de Amanda basicamente eu tenho uma rede aqui né onde cada um desses nós aqui eles são interconectados né e essa rede aqui na verdade ela é fixa que forma o meu reservatório e eu tenho um treinamento aqui na saída na leitura do meu sistema né então a partir de um sinal que entra aqui eu treino o o minha rede que basicamente consiste em treinar o conjunto de pesos que estão relacionados entre o acoplamento entre esses esses nós da minha rede fazendo esse treinamento a gente consegue fazer com que essa minha rede reproduza essa minha série temporal da da entrada então então basicamente basicamente o que a gente pretende foi utilizar esses reservatórios de computação para fazer previsão de eventos extremos e além disso a gente tem uma ideia de substituir esses nós por um neurônio que seria um sistema dinâmico caótico e ver como a gente teria um melhoramento em relação a esses reservatórios de computação aqui é só um resultado esse resultado aqui a gente fez um treinamento de uma rede neural com essas com essas características aqui e a gente conseguiu prever reproduzir fazer uma previsão da geração desses eventos eventos e eventos extremos os resultados aqui seria a outra proposta que a gente vai trocar esses nós aqui por uma equação mais complexa que corresponde à equação desse circuito aqui e fazer alguns testes em relação à previsibilidade e a melhoria que a gente pode obter em relação às redes clássicas que o pessoal usa o modelo do então pessoal já adiantando já pulei para os agradecimentos então queria agradecer o professor Orlando pelo convite ao programa para a pós-graduação e dúvidas vamos lá estou à disposição pessoal dúvidas comentários esse é o momento pessoal vamos lá se não tiver dúvidas aí a Holanda paga o café esse negócio do Holanda paga paga está pegando o Holanda paga o café ali deixa eu ver o coordenador coordenador da pós-graduação cadê é o coordenador o coordenador é que paga muito bem pessoal acho que foi muito rápido mas se não tiver dúvidas agora pessoal depois quiser conversar estou lá no laboratório disponível para conversas e discussões aí exatamente se não temos pessoal opa Eza por favor boa tarde então parabéns pela apresentação eu só tenho uma curiosidade bem no início quando você mostra as matriculações onde você definiu o parâmetro Z é uma função exponencial os primeiros isso esse exponencial é só aceitar valores reais positivo negativo ou valores imaginário também complexos também pode ser valores complexos também então vira uma oscilador harmônico simples tipo nesse caso linear ele não vai ter essa possibilidade mas em 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 outros sistemas tá certo a gente pode ter sistemas não lineares a gente pode ter a possibilidade dele ser complexo ou não aí sim se ele for geralmente a gente vai estar analisando a parte real dos altos valores quando eu faço essa essa análise aqui dos altos valores dessa dessa minha matriz né esse meu sistema né sim tá certo mas em geral pode aceitar pode ser complexo em algumas situações que a gente chama de quando eu tô analisando uma dinâmica do sistema não linear que a análise chama os pontos críticos eu quero saber o que tá acontecendo em torno de um ponto crítico a dinâmica do ponto crítico aí esses altos valores podem ser positivos negativos ou pode ser complexos aí esse quando eles forem complexos então a dinâmica em torno de um determinado ponto ela pode ser uma espiral que vai por ponto pode ser um ciclo que a gente chama de ciclo limite e aí a gente teria oscilações ou poderia ser um ponto de cela ou outras características aí também tá certo poderia ter essas opções excelente muito obrigado parabéns mais algum comentário pessoal vai dizer comentário eu falei com Sérgio Sérgio como é que é o nome Sérgio magnetismo e ele falou que a dinâmica dinâmica de magnos que são caóticos eu digo pode estudar propriamente nessas redes aí pode pode inclusive recentemente saiu um PRL inclusive um físico reveleta desse assunto de acoplamento entre magnos você tem duas redes de magnos diferentes os antiferros magnéticos são muito comuns esses tipos de sistema você estuda o sistema caótico inclusive é possível medir a parte experimental deles usando pulso são pulsos curtos de radiação de micro-ondas pessoal se não temos vamos agradecer o professor Welton peço que todos abram aí seus microfones e vamos saldar aqui o professor Welton muito bem Welton eu deixo vocês as considerações finais por favor queria agradecer novamente e dizer que vamos que tem vários trabalhos nessa parte dinâmica com Martini e Oriar gente ultimamente depois que meu filho nasceu também difícil mas sempre estamos trabalhando em outras coisas na parte de neurônios e etc então eu acho que é uma oportunidade para os estudantes para a linha elétrica e outros cursos que essa área tem muito a ver com essa parte das engenharias então os estudantes estejam interessados em circuitos ou mesmo outros sistemas mecânicos essa área de dinâmica ela tem bastante coisa a oferecer muito bem pessoal então por hoje é só nos vemos na próxima segunda excelente apresentação Welton Obrigado Vou encerrar aqui a gravação Obrigado